A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não me lembro, mas eu não me lembro Eu me lembro, eu te amo, eu me lembro Eu me lembro, eu me lembro Eu te amo, eu te amo Eu me lembro, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Primeiro para o nosso vídeo Um dia de uma chance Não esqueça de estar com problemas Unlike em uma espela Não vou ser desculpada Não vou ser desculpada Amor Anata ali Aitakute Aitakute Namurえる yoro Aanata no Nung-morio Solo no kum-morio Omo-i-da-shi So-to-i-tomi-to-ji-te-ru Ai-si-te-mu-to-tsubu-i-ai-te Dari mora Kizuka nu-i-chi-ni-ni-ko-shin-ate-iru Funtou-ki-zuke-ba-anatou-ai-nain Omo-i-de-dak-e-o-no-ko-siste Se wa-sii toki-no-naka-koto-ba-o-shinata-nini-o-ta-chi-no-youni Kami-kara-ni-afu-re-ta-nura-neko-no-i-yo Koi-ni-nana-nai sakebi-ga kiko-ete-kuru Koi-ni-nana-nai sakebi-ga kiko-ete-kuru Moshi mo mo-i-ji-do A nata ni-a-el-nana-nana-nana-nana-nana-nana-tada-hi-toto-tsuta-e-tai-arigato Obrigado Tô kiniwai Kisutsu que a tempo Ainda o kanditei Amém. 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 Não é isso, mas eu estou vendo. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Óissão Por acessar, Toa pacífica e escutam, Não é possível, não é possível. Mas eu vou apoiar. Sempre que eu entregar, Não é possível, não é possível, Se eu抱ite, que me eu vou achar Amém Amém. 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 Dato me季節が僕の心を 置き去りにしても いつかわきにのこと なにも感じなこと 歌うのかな 今の歌抱いて 眠るほうがまだいいかな あの日見てた星空 願いかけて二人探した光は 瞬く間に消えてくのに 心は体は君で輝いてる I wish forever 瞳を閉じて君を描くよ それしかできない たとえ世界が僕を見起こして 過ぎ去ろうとしても 映像の水族の仙́ Pres mentalの中を 読ılıな頓奏 Your love forever 瞳を閉じて 君を描くよ それだけでいい たとえ季節が 僕を残して 瞳を閉じて 君を描くよ それだけでいい たとえ季節が 僕を残して 日を変えようと思う 記憶の中に 君を探すよ それだけでいい 失くしたもの 超える強さを 君がくれたから 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é o meu amor, baby O que é o meu amor, o meu amor Música Se não se levantar, não se levantar. Se você não se levantar, não se levantar. Estou passando por você. Eu acolava o meu coração. Eu acolava o meu coração. Se quente, não se levantar. O meu coração, o meu coração, o meu coração. Oh, 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 tá suga lendo, sem valer o que eu sou, te me recordo, te, oh, I love you Boku da keno kimi nara wa, kono michi o kake dashite, aya ni yukitai, ima sugu ni I miss you, yurusareru kuto nara wa, takishimete tai no sa, hikuri no mo, hoshi no yoru mo Oh, 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 baby I miss you 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 I miss you